É meus cavalos voadores, hoje apresento a nova XM8 evolutiva do Frank Fryer Capaz de matar qualquer um oponente com apenas um dano no peito É Pratina e se preparem porque hoje o vídeo é sério Hoje vamos pra Júpiter com a nova XM8 evolutiva e o nosso cavalo voador Bem meu parceiro, já vem comigo E no pique do cavalo voador, é meu parceiro Bora pro vídeo Rapaziada, mano, escolha a Royale, nova arma de evolução, XM8 raio de Júpiter Maluco, acaba de chegar no Firo Firo, a nova arma evolutiva Ai papai, me apaixonei A XM8, doido, a partir de 9 diamantes Maluco, no vídeo de hoje vamos tentar pegar essa arma Olha essa arma, cara Olha isso, doido Que lindo, cara Eita, cara é muito bonito Olha esse side louco Olha esse side louco Olha, vamos tentar Olha, tem um evento, olha isso Olha minha mão, KJ Olha esse side louco Que isso Olha, pegou ela Atira, vai carregou Vai atirar, vai atirar Eita, pega É uma espada ou é uma arma? Olha isso, KJ É uma arma ou é o martelo do Thor? Tá maluco Olha isso, rapaziada Ela fica brilhando Onde é isso aqui, KJ? Rapaziada Olha Essa arma é muito tipo O emote dela? Tem emote? Com certeza Tem, sai daí, você vê Vai, vai, vou sair daqui Rapaziada, mano Estão me dizendo que essa daqui é a melhor arma evolutiva do Firo Firo Vai, é em armas, né, KJ? Armas de evolução É armas de evolução Vamos ver esse emote, rapaziada Cadê, cadê? Oxi, cadê o emote? Subiu Para Ui, aqui, aqui, KJ Olha, olha ela Ela é bonitinha, tá Aqui Efeito do abate É muito especial Uh, uh, uh O ele é muito, KJ Rapaziada, mano O emote é melhor que a arma Se liga, doido O efeito de abate também, Natão O caramba Você vê o jeito que o cara fica no efeito de abate Olha Vai ficar uns raios, né, não? A efeito de acertar É isso aqui A efeito de atirar Como é ela atirar? As balas saem bem Com o bagulho dela Se liga, rapaziada Doido Ah, essa arma aqui Tá valendo muito a pena Beleza, rapaziada Além de eu comprar arma Eu vou ganhar um emote Beleza, se liga Comprar arma Para ainda ganhar emote Ai, carinha Rapaziada, mano Eu também tô cheio de bagulho Nesse daqui Para evoluir ela Então eu acho que vai ser fácil É um raio, tudo Tá, beleza Mano, eu tenho que começar aqui Excluir novos itens, né, cadê? Eu escuro qual item aqui, tá? Tem nessa caixa vermelha Tem pé nessa caixa vermelha E esse negócio aqui, tá? Rapaziada, eu vou excluir isso aqui E eu vou excluir uma coisa Que eu já tenho Sabe, meu tio Nove diamantes, rapaziada Doido Quem acredita Que eu pego de primeiro Respira Vamos nessa Vamos nessa Tentar nove diamantes Todo mundo acredita Vai Rapaziada, mano É agora, doido Obrigado, Garena Ganhou Ah, passou perto Passou perto Ah Rapaziada, mano Tomara que esse evento Não esteja roubado, né? Pegar a caixinha É bom que eu vou ou ela Tá, beleza, rapaziada Doido Vou botar um diamante aqui na minha conta Que eu só tô com 10 Já vou copiar minha ideia aqui Doido, vou botar rapidão Doido Vou pegar essa arma, doido Tô doidinho Eu também Rapaziada, mano Acabei de botar as diamantes E descobri que tem essa recarga, KG Recarga, ciborgue azul Isso aqui parece a mochila É, doido Que tá vendo o servidor gringo Vamos comentar logo, né, rapaziada Não pode deixar passar Uxi Mas que viagem é essa, KG? Tá, onde vem a minha É, que pá Eu, que pá Essa mochila também Ó, essa mochila daqui é massa Vou doido Saiu um raizinho, pá Vou equipar também, né, rapaziada É Rapaziada, ó Buscou essa mochila aqui Que eu não tenho Vai, escolher, rapaziada Pronto, é um meque Tá, rapaziada, mano Peguei tudo que tinha na minha conta aqui Agora vou pegar a XM8 Bebeza doido É agora, KG, é agora Hora do show, porra Doido, tô com exatamente mil Mil e setenta diamantes Bebeza, rapaziada Tomara que a galinha não me robe Rapaziada, mano Vou pôr ela na mão aqui Oi, a Eva Tá, primeiro giro Segundo, na verdade, vinte e nove XM8 Vai vir na sorte, KG Não vou abusar nem bugar Vinte e nove Vai, 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 vai Boa Uma E foi, rapaziada Boa Ó Não é tão ruim isso aqui, então É bom que eu posso Eu vou ir lá, né, KG Vai Foi tão ruim não, rapaziada Mais uma vez O próximo giro é 59 Vem, vem no bugizinho agora Um Dois Três Dez vezes Quatro Cinco Oito Nove Dez Tentar Boa Obrigado, Garena Ah, rapaziada Ah Ixi Dois É, não é tão ruim que eu tô ganhando essas caixas, beleza, rapaziada Que dá pra ir voo e ela, tô com um monte disso aqui Dois Agora que o bagulho vai ficar sério, beleza, rapaziada Giro de 99 Dois Eu vou comentar isso aqui Rapaziada, mano Tem que ser agora, dois Tem que ser agora Dois Tentar Clica uma vez na arma e coloca ela na mão Vai, clica uma vez Coloquei na mão Dois Tem que ser agora É agora, KG É agora, KG Por favor, Garena Vem Vem, monstro Por favor, Garena Vem, bicho Ó o bichão vindo Ó o bichão vindo, mano Ó o bichão vindo, moleque Ah Pelo menos agora tá passando perto, doido Rapaziada, mano Agora o bagulho tá ficando tenso, ful 199 diamante Ih, rapaz Tá esquentando, rapaziada Vai Tentar KG, você acredita que eu ganho agora, doido? Vai, vai Você acredita, doido? É agora É agora É agora, né 159 Por favor, Garena Por favor Deseja tentar uma vez 199 diamante Vem, XM8 Evolativa Vem comigo É agora Vem, monstro Vem, monstro Vem, monstro Tu pode vir comigo, monstro Ah Cara Pô, cara Natal, sabe o que você faz? Não, não Rapaziada A Garena não quer me dar por bem, KG Vai ter que vir por mal, beleza? Como é que é, rapaz? Ela tava até aqui na barra de pesquisa, beleza, rapaziada? Mano, se liga Tem um monte de gringo É, inventando bug pra bugar XM8 Evolativa Se liga, rapaziada Hoje eu vou ver esses vídeos aqui tudo, beleza? Tem que pegar um aprendizado Parra e pra bugar lá Garena Você que me aguarde, beleza? Não quer vir por bem Vem por mal Rapaziada, mano Se liga, eu não tô no vídeo com o Tipo o que Eu vi as gambiapas, a Vega XM8 Eu tô no vídeo Vi um monte de vídeo Vi essa até o final E, maluco Parece que tem um código misterioso, beleza, rapaziada? Vai, vou cá pro jogo Já copiei o código Se liga Olha essa maluquice Como? Vou botar no duo Como é que bota no duo Nessa nova avisação aqui Rapaziada, mano E eu tenho que copiar esse negócio aqui pro global Se liga Ó Deixa eu copiar Deixa eu colar, né? Quer dizer, colei Doido, eu preciso botar o valor de diamante que eu tô agora É, o maluco falou que eu preciso botar o diamante que eu tô agora E o diamante do giro Vai, eu tô com 684 diamante Aqui, ó Vai 684 Que viagem é essa, velho Pão grudado, né? Pão grudado lá no igual Aí, rapaziada Eu boto o valor de diamante que é o giro 299 Doido Parece que você manda aqui Eu já ganho, beleza, rapaziada? Você tá sério? No global Ah, é No global, rapaziada Vai, ó Uma vez Olha o código secreto, rapaziada Vai pegando Ó, envio muito rapidamente Mais um Espera 30 segundos aí Mais um, rapaziada Já coloquei dois Falta um, rapaziada Se liga Digita a mensagem Falta um segundo Doido Tenta esse código secreto aí também, rapaziada A gente vai ganhar agora, Kaji Enviei Vai, agora 1, 2 e 3 Rapaziada, mano Vai equipando, viu? Só te olhar o Vem, XM8 É, agora Obrigado, Garena Mas vamos nós Não precisava, Garena De ser tão rápido Muito obrigado Ah, doido Achou errado, otário Nada, mano É, doido Parece que esse bug é aqui, né, rapaziada Doido Preciso de botar mais diamante aqui Vou botar mais diamante aqui Eu quero XM8 Eu quero XM8, Kaji Eu quero ela, doido Rapaziada, mano 485 diamante Acabei de botar mais Vai, já vou pro evento direto Doido Meu último giro, rapaziada Senão diamante não vai dar Por favor Doido Por favor Que esse bug funcione, rapaziada Vai, Garena Vai, vai, vai Tô cansado, rapaziada Cansado de ganhar uma coisa de último Ah, doido Vai Obrigado, Garena Por favor Oxi O que? Eu tenho um desconto E não girou Oxi Mentira Oxi Ah, não ganhei, Kaji Ah Oxi, o que aconteceu aqui, rapaziada Ah, doido Ah, e lá vamos nós Rapaziada, mano Acabei de botar mais de um Vou pegar essa miséria Não aguento mais, rapaziada Pega coisa de último Não aguento mais Agora eu quero ver se não faz Rapaziada Faz de bug Eu aposto o seu like aqui, doido Que eu pego essa XM8 Doido Olha isso, rapaziada Que bug, mané Só tem isso aqui, doido Parabéns Boa Boa É isso, nossa Rapaziada, mano XM8 Raios de júpiter Beleza, doido Mané, tava aqui Tá muito mech Mas eu não gostei Que eu peguei de último Beleza, rapaziada Eu tô nervoso Tô cansado, rapaziada Se liga Galera, sempre fazendo Ali pelo meu diamante, doido Tô triste Se liga Vamos testar Essa arma no vídeo de hoje Pra ver essa rapaziada Tomar, né Que vale a pena Meu diamante Quantos diamantes eu gostei aqui, Kaji? Foi muito diamante Muito diamante, rapaziada Praticamente foi 2 mil diamantes Vai, deixa eu ver Se minha arma já me dropou aqui Ah, pelo menos é bonito, né, rapaziada Mas eu tô nervoso Ó, XM8 Raios de júpiter Olha esse raizinho, Kaji Vai, vai ver Raios de 2, troço Rapaziada, mano Que lindo, cara Olha isso aqui, doido Vai, vou envolver ela, rapaziada Se liga Vai atualizar Ai, meu Deus Que lindo, cara Anúncio da mate Olha ela aí, doido Rapaziada, mano Por enquanto Eu só vou poder atualizar ela aqui Se liga Pra atualizar ela aí É mais diamante Por enquanto, doido Eu vou atualizar ela Só até o level 2 Beleza, rapaziada Deixa eu equipar ela Já tô equipado, né, Kaji? Põe ela na mão, pô Vou pôr ela na mão, pai Vamos testar essa arma Pra ver se ela é boa mesmo Beleza, rapaziada Pra ver se ela é apena Meu dinheiro Cadê? Bora ver se ela é acessível Eu tenho um acessível Riffre 1,4 a 1 Cadê ela? Ela tá na primeira 2,4,4,7,8 Mal feia, tá ligado? Agora eu vou pegar a evolutiva Beleza, rapaziada Que tem anúncio do raio Olha o raio que sai dela Por favor, Garena Que vai, meu diamante Beleza, doido? Rapaziada, mano Gostei, doido Vou testar ela aqui agora Gostei Rapaziada, mano Tô aqui com ela Se liga no efeito dela, rapaziada É, até que valeu a pena, né, doido? Ó, vamos ver Será que é boa mesmo? Se eu tenho um acessível dela, Garena Se liga Toma Ó Toma Isso Só tapa, beleza, rapaziada? Só tapa de qualidade de monstra Ó Só capa, beleza? Invejosos dirão que eu tinha mirado Só capa Mas, rapaziada, mano Não é isso O vídeo foi esse, beleza Espero que vocês tenham gostado Vocês viram como o meu vídeo Tá roubado, beleza, rapaziada? Mano, deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal Me segue no Instagram Que tá primeiro Aqui na descrição Tá aparecendo aí na tela Doido Você mais ativo lá Me segue lá Fazer sorteio de diamante Fazer um monte de coisa lá Um monte de projetinho E é isso, rapaziada O vídeo foi esse Deixa o like no canal O vídeo foi esse Você vai ver Fá Vô?